Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque tipo assim, o Ari, ele falou que eu sou o substituto dele em vida, assim. O Ari já falou, eu fui fazer uma vez o arquivo, o Fausto me deu um arquivo confidencial, e o Ari mandou, fez o vídeo falando se tem alguém que pode substituir as piadas do Ari Toledo, é o Matheus. Ganhei seis mil piadas, né? Porra. Seis mil piadas. Seis mil, fácil.